Olha, dois elementos foram presos para o tráfico no bairro 3 de Julho. Mostra a matéria aí. Olha, a barilheta policiais militares da 2ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro 3 de Julho, na zona sul da nossa capital. Durante o patrulhamento na Avenida Beira Mar, nas mediações do calçadão da Praia Formosa, a equipe do Batalhão de Turismo, formada pelo Sargento Guedes e Cabo Guarinos, observou o indivíduo em frente a um estabelecimento comercial em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pedra de craque com o suspeito, identificado como Paulo César. Em seguida, os PMs retornaram ao estabelecimento e encontraram outro suspeito. É dessa vez, Nádio Sudo Santos, que autorizou a realização de busca no local. Com o resultado, foi encontrada uma sacola com 47 pedras de substância similar ao craque, 12 trouxas de substância similar à maconha, além de R$ 800 em cédula e moeda. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia metropolitana, ou seja, a primeira delegacia onde foi lavado o flagrante. Jurandir Araújo, Fala Tolerância a Zero. É com você, Barreto.